Faleceu em 1839 e a Anitta, ela viveu só 28 anos. A Anitta Garibaldi faleceu muito jovem, mas ela tinha um desejo no coração dela muito grande. Ela participava das batalhas e o desejo do coração dela era de grandes mudanças, né? De grandes transformações aí na nação. E ela tinha um desejo de lutar e de mudar, né? Era um exemplo, principalmente pra nós mulheres. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Convido vocês hoje pra ir no vídeo comigo. O vídeo de hoje é na cidade de Laguna. Hoje nós vamos falar um pouquinho, contar um pouquinho da parte histórica de Laguna. Hoje... Beleza, não tem coisa mais bonita do que estar em contato com a natureza. A Anitta se reúne e vem realmente aproveitar o dia, porque a cidade, ela é... É que nem se veia qualquer coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ou vamos lá. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí